e vamos aos comentários pós-spoilers do capítulo 1123 de One Piece após a vinheta Olá pessoal Sondi aqui na voz e antes do conteúdo desse vídeo não se esquece deixe seu like se inscreve no canal ative o Sininho assim vocês não perdem nenhum vídeo novo aqui no seu canal agora sim esse oficialmente é o último capítulo do arco de regred pelos spoilers ele vem explicar melhor sobre a estratégia do Vegapunk para a sua mensagem final o título do capítulo é a duas semanas atrás esse título é referente a toda a preparação do Vegapunk antes de sua mensagem final na capa vemos Yamato comendo junto com outras crianças é uma capa bem legal porque Yamato estava levando pedradas na cabeça alguns capítulos atrás interessante ver que o ano agora um país com alimento pode quebrar todo o resquício de desconfiança o tempo vai curar esse país eu tenho certeza disso estou interessado na continuação dessa história a primeira parte dos spoilers mostra que todos os os marinheiros foram nocauteados isso mesmo inclusive os vice-almirantes mostrando como o Haki do rei de Joy Boy é simplesmente insano aliás Dory e Brog vão comentar que esse Rauchoku Haki pode ser ainda superior ao do próprio Shanks e aqui além de raipar o próprio Haki do Shanks né porque se essa dúvida de a gente pode ser maior da percepção de quanto o Haki do Shanks é simplesmente insano mas o do Joy Boy é maior então após olhar o corpo morto de Vegapunk que está no barco de Elbos aliás será que o Sandy vai se lamentar por isso meio que ficou na responsabilidade dele proteger o cientista né mas ele acabou não conseguindo fazer isso e para fechar o arco de Egghead e toda a história de Vegapunk veremos um rápido flashback de duas semanas anteriores aos acontecimentos parece que Chaka acabou descobrindo que tiveram mudanças na Punk recordes e assim o próprio Chaka já entendeu que existia um traidor entre os Vegapunks sendo assim ele avisou o Stella e o Betagoras e aqui uma observação confiar no o Stella é óbvio porque ele é o Vegapunk principal mas me pergunto porque de cara o Chaka confiar no Pitágoras como ele sabia que não era o Pitágoras ou traidor Será que esse Vegapunk tinha um diferente em sua criação fica uma rápida pergunta em teoria aí bom eles acharam de início que a traidora seria a Vegapunk Lilith e bem por ela ser a maldade do Vegapunk dá a entender porque esses suspeitos caíram eles acharam rápido sobre ela mas então eles descobriram que era a Vegapunk York Vegapunk entende que usar a ganância para criar foi realmente um erro aqui acho que a dica do quebra cabeça se encaixando porque essa parte do Vegapunk fecha todas as dúvidas eu acho que a dica era sobre isso e infelizmente aquela dica do velho falando traidor que achávamos que poderia ser do Kizaru talvez seja só eles descobrindo que a York era a real traidor então nada muito interessante aqui nessa parte Vegapunk então após ficar sabendo do ocorrido em Lúcia eu me pergunto nesse capítulo se nós ficaremos sabendo como ele descobriu isso se foi através da expulse que falou para ele bom continuando o Vegapunk viu que não tinha como escapar de destruírem ele já que destruíram um país inteiro certamente ele seria o próximo a morrer aliás a expulse talvez também tenha avisado a ele que foi designado para matá-lo então Vegapunk, Shaka e Pitágoras o trio ali prepararam tudo modificando o robô ancestral e lá já deixaram o Denemush com a mensagem e após isso eles apagaram as suas próprias memórias claro para que o traidor não pudesse descobrir nada então Vegapunk que vimos desde o início de Egghead nem ele mesmo sabia que tinha gravado uma transmissão inteligente da parte do cientista assim também o traidor não teria como saber né nem com compartilhamento da punk e recordes e muito se perguntava como a York não sabia então foi exatamente desse jeito interessante saber que nem o Vegapunk sabia que ele tinha preparado uma mensagem pré-morte então quando ele estava ali acabando a sua vida que também não sabia que isso desencadaria naquela mensagem após apagar suas memórias Vegapunk encontrou uma mensagem dele para ele mesmo dizendo para ele ter fé em si mesmo em morrer acredito que nesse momento seja aquele que vimos quando ele conheceu Luffy quando ele estava saindo do robô ancestral provavelmente ele tinha acabado de ver essa mensagem e o capítulo 1123 então termina no presente com os piratas gigantes Luffy e o Sop celebrando o Sop cantando feliz da vida que está indo para a terra de seus sonhos Eubath e na parte final mesmo do capítulo a última frase que Vegapunk disse a Sandy eu pergunto em que momento ele disse isso mas talvez quando o Sandy estava carregando o seu corpo quase morto ele diz o seguinte eu desejo que a sua tripulação ou seja os chapéus de palha sejam aqueles que encontrem o One Piece fim do capítulo e sem pausa na próxima semana ou seja teremos capítulo na próxima semana e bem esse sim é o último capítulo de encerramento de egghead com todos os maneiros desmaiado e os Gorosei tendo voltado para Mary Joyce o arco acabou mas o Kizar e o Saturno será que teremos algum desenvolvimento final deles ou somente vão voltar para casa ou Oda nem vai se lembrar que eles tinham ficado em egghead veremos nos próximos capítulos eu acredito que vai ter um arco pós egghead antes do arco de Eubath tá lembrando que aqui apenas os spoilers iniciais apareceram acredito que temos aqui 30 40 por cento do capítulo nesse momento o sumário completo vai sair na quarta-feira no caso amanhã já o capítulo em descansa sai na quinta-feira para mim até aqui o capítulo é nota 7 a nota que eu dou para esse capítulo e você deixe nos comentários lembrando que o sumário completo sai na quarta-feira e as descans devem ser vazadas na quinta-feira hoje eu falei uma live comentando todos os spoilers às 21 e 15 fiquem ligados porque nós vamos conversar muito ainda sobre o capítulo 1123 se gostou do vídeo deixe seu like se inscreve no canal ative o sininho até a próxima valeu